Diariamente os telejornais de todo o país noticiam uma avalanche de crimes que fazem as vítimas e ou parentes desesperadamente suplicarem eu quero justiça. A dor é ainda maior porque no momento mesmo da súplica eles têm a triste certeza de que não serão atendidos. O Brasil é de fato o país da impunidade. Apresenta-se então os seguintes questionamentos. Qual a ideia que essas pessoas têm sobre justiça? O que é a justiça para elas? Quem deve atender aos seus apelos? A quem cabe lhes dar justiça? A pena restritiva de liberdade, consoante o Código Penal brasileiro, se dá em virtude de um indivíduo infringir as normas de convivência pacífica entre os homens. No século XVI, o filósofo inglês Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, pontuou que o estado natural do homem é a guerra, em virtude de desejarem as mesmas coisas, só podendo se adquirir a paz mediante um contrato social, onde renunciariam suas liberdades ao estado, passando a ser este o responsável pela aplicação da justiça. Como o estado tem fracassado na sua missão, o estado natural do homem ressurge, e o que se vê é uma violência espraiada por toda a sociedade. O descrédito com o poder judiciário no Brasil traz como consequência o aumento no número dos justiceiros, Pois, se o estado não me oferece justiça, a farei com as próprias mãos. É o que toma acento no inconsciente coletivo das pessoas intimadas pela violência generalizada. Isso, de certo, não aconteceria se, de fato, as nossas leis fossem aplicadas. A sensação de impunidade fica clarividente e gera revolta.